Olá, bom dia! Redução de 5% no gás natural para distribuidoras passa a valer a partir de hoje. Em busca da nota 1000, cartilha do Ministério da Educação traz dicas de como fazer uma boa prova de redação no Enem. Novembro chegou e um frio intenso e atípico também. Previsão é de baixas temperaturas em quatro regiões do Brasil. Brasil, terça-feira, 1º de novembro. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de hoje, o preço de venda do gás natural da Petrobras, transportado e distribuído por dutos para as distribuidoras, terá redução média de 5%. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta, ele traz as informações para a gente. Oi, Tiago, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, como você disse, a redução anunciada para o preço de gás deve ser em média de 5%. Isso quando a gente compara com o preço que era praticado no trimestre anterior, compreendido entre os meses de agosto e outubro. Essa redução está prevista nos contratos da Petrobras com as distribuidoras. E como que esse valor é calculado? Então, ele é atualizado de acordo com as oscilações do petróleo Brent e também com as variações da taxa de câmbio. E nesse intervalo de tempo analisado, o petróleo diminuiu em 11,5% e a taxa de câmbio também reduziu em 6,5%, o que possibilitou então essa queda agora no gás. Agora, veja bem, o valor não vai reduzir no gás de cozinha, aquele que é vendido tanto nos botijões quanto no gás a granel, o gás de cozinha também chamado GLP. E para o nosso telespectador compreender melhor como que esse preço é calculado, o valor não depende só do preço que é fixado pela Petrobras. Depois disso, são somadas as margens de lucro das distribuidoras e, no caso do gás natural veicular, a margem de lucro dos postos de revenda. Depois dessa fase, somam-se ainda os valores dos tributos federais e estaduais. Eu volto com você, Renata. Está certo, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o mês de novembro chega com um frio intenso e atípico em quatro regiões do Brasil. Ainda esta semana pode ter, inclusive, geada na região sul. Glauco de Queiroz, direto aqui de Brasília, traz para a gente as informações. Glauco, preparado aí para o frio? Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, eu e acredito que boa parte da população aqui do Distrito Federal, na verdade, não anseia pela chegada desse frio, já que nós tivemos aqui o mês de outubro com bastante calor. Mas quem vai precisar mesmo se agasalhar é a população da região sul, como você disse. A previsão por lá é de quedas de temperatura em torno de 15 graus Celsius. Segundo o IMET, a causa é uma frente fria que vai atuar sobre o país neste fim de semana. Há possibilidade de temperaturas negativas e geadas até a quinta-feira na região sul, principalmente nas áreas mais altas. A temperatura deve cair também, deve baixar aí na região sudeste e também no Mato Grosso do Sul e na região sudeste, principalmente em São Paulo. A partir daí, essa massa de ar frio vai se deslocando pelo país, para a região sudeste, para o centro-oeste e norte do país. O sul dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Amazonas também vão registrar baixas temperaturas, assim como todo o estado do Rio de Janeiro. Essa condição também favorece as chuvas no litoral de São Paulo, norte de Minas Gerais e áreas pontuais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E antes de encerrar por aqui, Renata, a gente lembra que os cuidados com a saúde do coração devem ser redobrados quando a temperatura está mais baixa. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Elas não escolhem sexo, idade ou cor de pele e fazem parte da vida de muitos brasileiros. As doenças cardiovasculares ocupam o primeiro lugar no Brasil e no mundo na lista de doenças não transmissíveis que mais matam. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos sofrem infarto agudo do miocárdio por ano. 30% deles acabam em morte. A estimativa é que até 2040 o número de casos aumente em até 250% no país. Muitas vezes as doenças do coração são causadas por outras enfermidades. São doenças que a gente pode tratar e prevenir todas essas doenças que eu mencionei. Então é a hipertensão arterial, diabetes, o colesterol alto, que é a dislipidemia. Então são problemas muito comuns na população, que tem uma grande prevalência e que podem ser diagnosticados logo no início, para que a gente possa tratar essas doenças e evitar todos esses problemas. Para deixar essas doenças bem longe, é preciso tomar alguns cuidados no dia a dia. Por exemplo, comer mais frutas, verduras e vegetais, evitar o açúcar e também a gordura, tomar mais água e fazer atividades físicas, pelo menos 150 minutos por semana. E não precisa ser nada muito elaborado como o futebolê aqui não. Uma boa caminhada, daquelas que fazem o coração bater mais forte, já ajuda e muito na saúde. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para essas doenças, desde a detecção, monitoramento e, se for o caso, as cirurgias. Atualmente, existem no Brasil 220 estabelecimentos de saúde habilitados em cirurgia vascular. Com hipertensão e diabetes, Dona Maria está sempre em dia com o check-up do coração. O cuidado vai muito além dos exames médicos. Não como nada grave, nem gordura, faço exercícios, ginástica três vezes na semana, saúde em primeiro lugar. É isso. Começa hoje e vai até 30 de novembro, a segunda etapa da campanha de vacinação da febre aftosa. A expectativa é que cerca de 161 milhões de vacas, bois e búfalos sejam imunizados. Após vacinar, o produtor deve entregar a comprovação de forma online ou presencial nos postos indicados pelo Serviço Veterinário Estadual. Atualmente, os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e de Mato Grosso têm a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação e não precisam imunizar os rebanhos. O país vai ter um reconhecimento, um status superior ao que tem hoje nesses estados. Isso, obviamente, dentro de um percurso que nós esperamos, dentro de dois anos, ter esse reconhecimento. Esses estados são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, UDF, Espírito Santo, Minas Gerais e Tocantins. Esses sete estados, os produtores rurais vão vacinar todos os seus bovinos e bubalinos agora em novembro e será a última etapa de vacinação que vai acontecer contra a febre aftosa. O produtor é o principal protagonista desse processo. Ele que tem os seus animais, ele que tem que comprar a vacina e ele que tem que aplicar a vacina de forma correta nos seus animais. E a terceira etapa do que o produtor tem que fazer também é declarar que fez a vacinação dos seus animais. Para orientar sobre o perigo do transporte pirata, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, disponibiliza uma plataforma com informações importantes aos passageiros. Os números assustam. De acordo com a ANTT, de janeiro até agora, foram 1.972 infrações e 814 apreensões de ônibus irregulares, sem registro para realizar viagens interestaduais. No ano passado, foram 3.294 infrações e 1.392 apreensões. O transporte pirata é uma realidade nas estradas brasileiras. Atraídos pelos preços baixos, os usuários se arriscam diariamente cruzando o país sem se preocupar com a segurança. A gente percebe que a cada acidente grave, em média, 4 pessoas são feridas. Mas quando esse acidente tem a participação de um ônibus, de um veículo de transporte de passageiros, essa média sobe para 15 feridos por acidente. Daí então a gente percebe a importância de se buscar um transporte mais seguro. Para garantir segurança ao usuário do transporte terrestre regular e ajudar o passageiro a evitar o transporte clandestino, a Agência Nacional de Transportes Terrestres disponibiliza uma plataforma que informa o usuário sobre as linhas ativas dos ônibus com cidades de origem e destino, além do serviço prestado por essas linhas. O transporte clandestino, pirata, não autorizado, ele, em regra, não tem seguro, não tem manutenção, não respeita a jornada de motorista. Então tem uma série de riscos que, de repente, quando aquela viagem acaba, você, né, não acontece nada, parece que deu certo. Só que, anualmente, centenas de pessoas, milhares de pessoas são feridas ou morrem em acidentes que são causadas por falta de manutenção, por falta de cuidado com a jornada do motorista e tudo isso que causa o acidente. Além da fiscalização, a conscientização dos usuários é fundamental para coibir esse tipo de crime. Não ando. O ônibus pirata eu não ando. Só no ônibus convencional, no ônibus de linha. Só o ônibus de empresa que a gente conhece. O ônibus pirata nem pensar. Nem pensar, porque é perigoso. Neste mês de novembro, temos Enem nos dias 13 e 20 e a redação tem um peso importante na prova. Para auxiliar o aluno, uma cartilha do Ministério da Educação traz dicas de como fazer uma boa prova de redação. Contagem regressiva para mais de 3 milhões de estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 13 e 20 de novembro. São quatro provas objetivas e uma redação que muitas vezes chega a tirar o sono dos candidatos, por ter o maior peso no Enem. Mil pontos. Tem uma preocupação muito grande, porque ela vale muito e tem muito peso em muitas faculdades. O tema pega um pouco para você saber qual repertório certo utilizar para conseguir chegar nos mil. A prova de redação vai exigir do candidato a produção de um texto dissertativo sobre temas que podem ser da ordem social, científica, cultural e política. Vão ser avaliados cinco competências, entre elas o domínio da escrita formal da língua portuguesa, coerência e coesão. Tem que ter toda uma organização, tem toda uma estrutura, tem que usar os conectivos de forma correta e, claro, praticar. Para ajudar os estudantes a saírem bem na redação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, elaborou uma cartilha. A publicação, que está na página do INEP, traz dicas sobre a estruturação da prova, o processo de correção e exemplos de textos que tiraram nota mil no último Enem. Vou olhar hoje mesmo, porque saber esses macetes, eles são muito interessantes até mesmo para você organizar suas ideias. Uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica está formando uma geração de consumidores conscientes. É a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética que instiga estudantes a pensar melhores maneiras de produzir e utilizar energia no país. Nessa escola em Brasília, os alunos mostram nas maquetes o que aprenderam sobre geração de energia e consumo sustentável. A sustentabilidade, a gente tem que usar a energia da forma correta para não termos prejuízos no futuro. A professora conta que os trabalhos foram desenvolvidos após a participação na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, competição online que premia boas práticas no uso da energia. Quando a gente trabalha essa consciência ecológica com eles, a gente visa muito o futuro. O que as próximas gerações vão herdar de nós? Qual é a nossa pegada? Qual é a nossa marca para o planeta? Então, a gente trabalha nesse âmbito de cuidado com o outro, com os próximos que virão e tentando mudar hoje. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica e é voltada para estudantes do oitavo e nono ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de todas as regiões do Brasil. A ideia é levar informações sobre o uso racional da energia elétrica e contribuir para a criação de uma geração de consumidores conscientes. Além dos desafios e provas, a Olimpíada ofereceu curso de formação gratuito para estudantes e professores que participaram do evento. Queremos atingir esse público, os estudantes, escolas, professores, que são excelentes multiplicadores do tema de eficiência energética, consumo consciente, evitar o desperdício de energia tão importante atualmente. A gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto